Música É muito interessante que a resposta tem sido muito legal Todos os times que vieram jogar aqui estão falando da estrutura do clube adoraram, o pessoal falou até que queria trazer a Liga Nacional Profissional para ser no clube, só pela estrutura que o clube deu e toda infraestrutura, receptividade O polo está crescendo então a nossa intenção é divulgar o polo dentro do quadro de associados e é uma competição desse porte desse nível, só tem que acrescentar e melhorar a vida do associado e conhecer o esporte Eu acho que é o maior campeonato que a gente recebeu aqui em todo esse tempo de polo está há mais de 20 anos jogando polo e é uma estrutura super boa como sempre, organização fantástica e o pessoal é animadíssimo, todos os clubes adorando o pessoal de São Paulo, Nordeste Centro-Oeste, está fantástico o evento foi uma preparação muito boa nós trabalhamos vários setores técnicos da equipe um trabalho físico forte a equipe para esse torneio está bem organizada fizemos dois jogos duríssimos porque nós estamos numa chave difícil e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto